Você é um daqueles que tem medo de gato preto, que não passa debaixo da escada? E sexta-feira 13, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esta data e os mistérios que a rodeiam. Eu sou Matheus Amorim e está começando mais um vídeo no meu canal. Vem comigo! Existem várias versões sobre a tão temida Sexta-feira 13. São várias histórias em diferentes culturas do mundo. Uma das versões mais conhecidas tem a ver com Jesus. No mundo cristão, a superstição em torno de Sexta-feira 13 está relacionada à Última Ceia, da qual participaram 13 pessoas na noite de Quinta-feira Santa. No dia seguinte, uma sexta-feira, Jesus seria crucificado por soldados romanos. O número 13, portanto, está associado a Judas, o último a chegar à Ceia e traidor de Cristo. A outra versão está ligada aos cavaleiros templários e o rei da França. O rei Felipe IV sentia-se ameaçado pelo poder e influência exercidos pela igreja dentro de seu país. Para contornar a situação, tentou-se filiar à prestigiada ordem religiosa dos cavaleiros templários, que por sua vez recusou a entrada do monarca na corporação. Enfurecido, segundo relatos, teria ordenado a perseguição dos templários na sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Os povos bárbaros também têm a sua participação na história. A maldição da sexta-feira, 13, teria a ver com o processo de cristianização dos povos bárbaros que invadiram a Europa no início do período medieval. Antes de se converterem à fé cristã, os escandinavos eram politeístas e tinham grande estima por Friga, deusa do amor e da beleza. Com o processo de conversão, passaram a amaldiçoá-la como uma bruxa que toda sexta-feira se reunia com 11 feiticeiras e o próprio demônio para rogar pragas contra a humanidade. Vocês sabiam em que em alguns países de língua espanhola o medo é na terça-feira, 13? Pois é. E na Itália, o medo é na sexta-feira, 17. Verdade ou não, alguns eventos estranhos ocorreram na sexta-feira, 13? O bombardeio alemão ao Palácio de Buckham ocorreu numa sexta-feira, 13, em setembro de 1940. Em outubro de 1972, também uma sexta-feira, 13, desapareceu um avião da Força Aérea do Chile. Um ciclone em Bangladesh, em 1970, um navio na costa da Itália e muitas outras tragédias. Você já passou por alguma situação estranha na sexta-feira, 13? Conta pra gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.